Ai, de vontade de comer um doce, mas não tem nada aqui em casa. A única coisa que tem aqui é creme de leite, nem leite condensado tem, mel e açúcar. O que eu vou fazer com mel, açúcar e creme de leite? Ei, dá pra você fazer uma hidratação pro seu cabelo. Hum, como assim? É, eu tô vendo que o seu cabelo aí tá todo ressecado. Por que você não junta esses ingredientes e faz uma hidratação? Ana, ele já postou vídeo no canal dela, vai lá ver. Vamos lá. Ana, media, hidratação, cabelo. Oi, gente! No vídeo de hoje, finalmente, depois de tanto vocês pedirem, eu trouxe uma dica de hidratação caseira pra vocês. E como vocês já perceberam, não é uma coisa que eu trago muito aqui pro canal, porque não é uma coisa que eu faço muito no meu dia a dia, sabe? Eu sou muito prática, eu prefiro ir lá, pegar a máscara, misturar com óleo, algum tônico, alguma coisa assim, e pra mim já foi. Mas eu sempre vejo que os resultados com essas coisas aí, diferentes, dão muito certo. E eu pensei, por que não juntar três coisas que eu tenho aqui na minha cozinha, fazer uma misturab e passar no cabelo, né? Vai dar certo. E vocês vão conferir tudo isso aqui junto comigo. E é isso, vamos lá. Pra fazer hidratação caseira, eu vou falando aqui pra vocês o que que eu usei, mas eu não vou falar a quantidade certinha, porque eu fui colocando ali no potinho a quantidade que eu achava que ia dar certo. Eu coloquei duas a três colheres de açúcar, e de duas a três colheres de creme de leite, duas a três colheres de mel, E eu também coloquei um pouco, né, de máscara. Você pode usar a máscara da sua preferência. E é importante você colocar a máscara, porque ela vai ajudar a selar o fio do cabelo. Porque se você usar só o creme de leite, o mel e o açúcar, não vai selar a cutícula do seu cabelo. E aí pode não dar aquele efeito esperado. Calma que eu vou falar pra vocês qual o benefício de cada um desses componentes que a gente colocou aí, tá? E aí depois eu misturei tudo, e fui aplicando no meu cabelo, mecha por mecha. Gente, quando eu vou aplicar a máscara de hidratação, eu gosto de aplicar com muita atenção em cada mecha, com bastante cuidado, pra fazer aquele efeito power mesmo. E por que o creme de leite é tão bom pro cabelo? Porque o creme de leite, ele possui uma quantidade muito boa de gordura, então ele faz aquela nutrição, assim, no seu cabelo. Ele também faz uma reconstrução leve, não é tipo power reconstrução, mas ajuda também na reconstrução. Mas o foco do creme de leite é a nutrição mesmo. Tanto que se você tiver o cabelo não tão ressecado, talvez o creme de leite seja muito pesado pro seu cabelo. O mel é bom porque ele é emoliente, ele é um amaciante natural, ele é um antioxidante natural também, ele é um mectante, hidratante. Gente, o mel é maravilhoso. Eu até andei lendo algumas matérias e vi que o mel é muito bom pro couro cabeludo também. Mas eu já ouvi dizer que o mel dá uma clareada no cabelo. Eu não sei se foi uma impressão minha, mas na hora que eu tirei a máscara, eu senti que o meu cabelo estava mais dourado. Não sei se foi o meu psicológico que achou que o mel tinha clareado no cabelo. Mas você pode testar e ver se ele vai, sei lá, dar uma clareada no seu cabelo ou não, mas não é nada que... Nossa, meu Deus do céu, né? Não é nada demais. O açúcar é bom porque dá brilho, diminui a porosidade do fio do cabelo, ele sela as cutículas e ele é um esfoliante capilar, né? A gente sabe que o açúcar é bom pra esfoliar o rosto e tal. E também é bom pro cabelo, porque, gente, sério, eu já usei açúcar outras vezes no cabelo, um tempo atrás, e eu lembro que dava muito brilho. E depois que eu terminei de aplicar, eu deixei agir por 30 minutos, depois eu lavei o meu cabelo, né? Enxaguei, apliquei o condicionador, enxaguei de novo e fui pra finalização. Finalizei meu cabelo normal, como de costume, já tem vários vídeos de finalização aqui no canal. E agora vamos ao que eu achei. Gente, a hora que eu tirei a toalha do cabelo, eu até fiquei chocada no vídeo, aí vocês vão ver. Porque o meu cabelo tava sem creme, sem nada, sem produto algum, totalmente enxaguado, né? Ele tava definido, assim, tava com um aspecto muito hidratado. E eu achei o resultado incrível, sabe? Eu achei que o mel, ele desmaiou muito o meu cabelo, eu sentia isso enquanto eu aplicava. Deu muito certo com o meu tipo de cabelo, essa hidratação, eu quero fazer outras vezes. Mas é isso, fica a dica aí pra vocês. Se vocês quiserem que eu experimente mais hidratações caseiras, me falem aqui nos comentários, é, comenta aqui embaixo qual a hidratação que vocês querem. E eu fizesse, já tô super querendo experimentar outras coisas. E é isso, não esquece de se inscrever aqui no canal, de clicar em gostei e de compartilhar fotos com a hashtag voltando aos cachos, que eu fico lá de olho, tá bom? Um beijo e tchau!